A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja Lá em 1995 A CIDADE NO BRASIL 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 todos os nomes, todas as ações que os nossos funcionários não fazem no trabalho, se a gramação, tratar as figuras, tratar os diferentes programas, tudo fica registrado num artigo e de forma transparente o editor e os autores têm acesso. Então ele permite essa troca de informação e essa consulta fácil e transparente. Uma evolução natural depois desse sistema para gerenciar a produção, foi a gente fazer um sistema para divulgar o trabalho que era produzido. Então a gente acabou desenvolvendo um sistema que é para hospedar o conteúdo propriamente lido. Então tem ferramentas de busca, tem busca por autor, busca por palavra-chave, etc. Uma evolução natural também foi o quê? A gente fazia... Deixa eu ver se eu passei no slide, então. Então depois do Secund, a evolução natural foi o sistema de submissão que veio junto com o sistema de portal, de publicação eletrônica, na verdade. Então a gente desenvolveu um sistema. A gente em 2004 começou a pesquisar sistemas open source. com o SATIS e outros sistemas open source. Pesquisamos... Manuscript Central é um sistema disponibilizado pela ScholarOne, que posteriormente foi comprado pela .com.org. E pesquisamos alguns temas. Acabamos optando por fazer o nosso próprio, por quê? O custo ideal é o mesmo valor, o One ADS é hiper-complete, permite configuração de todos os aspectos. Ele é open source, ou seja, teoricamente não tem grande, mas você tem que manter os sistemas, tem que manter os servidores, tem que ter pessoas fazendo toda a manutenção, etc. E é configuração. Então a gente optou por desenvolver um sistema que ofereceria as mesmas vantagens de gerenciar o fluxo editorial, mas teria um viés comercial que é o quê? É obedecer uma qualidade total no suporte. Então a gente configura o sistema de acordo com as necessidades do fluxo específico. Então se um editor não usa uma determinada etapa do fluxo, por quê? Não é porque ele está esquecendo de usar, é porque ele não precisa. Então o nosso sistema não vai ter essa etapa atrapalhando. Então ele é customizado, normalmente, para atender as necessidades. Não é o editor que tem que se adaptar ao sistema. Fizemos um sistema de divulgação de revistas e, bom, isso foi até aqui. E agora a gente começou um ano e meio, mais ou menos, a depositar dois para as revistas. Algumas a gente tem produtos. Das 22 revistas a gente faz, 11 revistas estão no Cielo. E das outras revistas, apenas 6 a gente já faz depósito do artes. Ou seja, algumas a gente fez a distribuição de todo acervo e a atribuição do artes. Então, algumas revistas não tem realmente o suporte da universidade, como aqui está totalmente integrado. Então a gente procura realmente oferecer essa solução completa para auxiliar os editores das revistas do Brasil. Então, daqui para a frente, o que a gente pensa? Começar a integrar, atualmente a gente faz o uso do sistema do CrossRap, que forma mista. Mas bem, alguns, a gente gera XML de forma semi-automatizada, porque como a gente tem os artigos cadastrados na base de dados, a gente consegue, através da base de dados, extrair seta dados. Então a gente consegue gerar o XML e fazer o depósito desses dois. Mas o upload e a checagem de erros ainda é modal. Mas tudo bem, a gente está crescendo devagar para crescer sustentavelmente. Então a gente está, agora, começando a estudar e pesquisar as ferramentas que o CrossRap está oferecendo, para integrar e agregar cada vez mais personalidades nessa área de história do CrossRap. Então é isso. Desculpe se eu falei rápido ou se eu falei antes para mim. Obrigado. Obrigado, Luciano. Alguma pergunta para o Luciano? Ele é um editor comercial, né? Seria um representante diferente da grande maioria daqui, né? O editor não está se preocupando com o software. O software é customizado. É... No outro... Dois ou três meses, né? Ele conversa com o cliente, faz uma instalação, faz a customização do outro sistema, de todo o fluxo editorial, como é que ele trabalha, se a gente está associado ou não, as especificidades são contempladas, e a instalação é feita de acordo com a necessidade específica. A gente tem um departamento específico dedicado para suporte técnico. Então, e não é assim, suporte técnico só para o editor, que seria um pouco limitado. Então, a gente está suporte a todos os autores, a todos os usuários do sistema. A gente tem hoje onze revistas usuários do sistema, tem revistas que têm quarenta, trinta soluções por mês, e a gente está feliz em conseguir atender todo mundo, né? adequadamente. Quanto? Tem que conversar ali. Particular. Desculpa. Nós não fazemos a secretaria, né? Nós não fazemos a secretaria, mas o sistema permite que diferentes níveis de usuários, assim como o senhor, acessem e desempenhem as diferentes funções do processo editorial. O sistema é comercializado como uma licença anual, que é renovada todo ano. Não é open source. Nada contra. Eu acho ótima a iniciativa. Se não fosse a iniciativa do Ibit até do Cielo, não haveria hoje um ganho que houve nos últimos anos da quantidade de revistas que estão sendo dispendidas para o mundo. Quer dizer, é essencial você ter essas iniciativas, porque, sem isso, você teria as publicações ainda indexadas de forma lenta, só nas bibliotecas, distribuídas por e-mail ou em sites próprios. Isso não é eficiente. Tem, então, galera. Se você tiver, não tem aula. Tem bibliotecário do Ibit até 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 do Ibit. Você tem um texto sobre a importância dos bibliotecários junto à editoração, que eles são essenciais lá no trabalho dele. Ele contava essa história. Pois é, é porque acontece o quê? No processo tradicional de diagramação, o artigo chega, chega o doc com as figuras, as tabelas, todo o texto. E uma pessoa, às vezes, no nível técnico, pega esse artigo e sai transformado em um PDF. Então, eles colocam em nosso volume, aplicam os formatos, os estilos, e geram efetivamente um PDF, que é cadastrado no sistema, quando é divulgado, quando é anunciado. Entretanto, a atenção ao rigor científico exige um pouco mais do nosso entender. Dependendo da publicação, ela vai utilizar a norma Vancouver, normas ISO, a BNT. Então, a nossa equipe de bibliotecários faz uma etapa de deparação de texto. O texto chega e vai para o setor de inteligência, que eles chamam de emprego. Lá ele é trabalhado, o texto é preparado, padronizado, as figuras são separadas, as referências bibliográficas são separadas, as referências bibliográficas são pesquisadas no webform, no crosshack, e a gente faz hoje, para todas as 22 comunicações que a gente produz, a gente faz o crosslinking delas. Então, todos os PDFs saem com as referências com o DOI já discutido. Então, esse exemplo de inteligência é fundamental, porque ele prepara o texto, e quando a equipe técnica vai pegar, o ilustrador científico já recebe as orientações dos bibliotecários sobre, de repente, uma figura melhor, que seja em duas colunas, em uma coluna, e a pessoa que vai diagramar um artigo e aplicar os estilos, não precisa se preocupar com unidades, medidas, normas, critérios. e se preocupa mais com o mestre estético.